Se eu juntar a bola esquerda e direita Se eu juntar a bola esquerda e direita Eu tenho uma piroca de animal Número zero, submundo, orgasmo original A juruba tá destruída Posso até ferir meu corpo Mas o mano, como é que você quer transar de novo? Seu bloquete é incrível, é melhor que eu admito Pior que é impossível Que o orgasmo eu repito Cada punha tão prefeita Só porque se preocupa Eu não vou dar minha pica Eu tô lutando pra transar Ultimamente ele sendo incrível Afinal, quem que vai chupar a pique Do nosso tris ao final? Teste, eu respeito você Eu só chupo sem ver Só me resta uma coisa Pelos deuses fudeu Senhor das bolas O piratão carrego Se não quer que eu Vai te mamar Jimmy sai de perto Que piratão eu quero fudeu Depois de duas horas A grama Concedar esse cor no caído A porra que ele tanto clama Eu engolho seu cabazão Eu engolho seu cabazão Parabéns pra você Durar quatro minutos Então não vai querer fuder Mais três segundos E acaba isso Farei de novo Expansão do meu pinto Só pode ser brincadeira A cara e seu tesudo Eu não sei covarde Se for pra mamar Eu vou fazer isso Enquanto eu faço punk A que só a velocidade Botadas na cama Me trouxe limite Mas a cara espera Porque seu tempo acabou Perdeu quanto já culou Até que transou muito bem Mas minha cama já quebrou E aí terminou nada Eu tenho cinco segundos Vou correr porra nenhuma Vou encher seu cu de murro Perdi minha bola esquerda Mas tô de pé firme e forte Como sua rola é tão grossa É por causa da pirota Minha volta é o sar Quem vem me mamar primeiro Expansando meu pinto Cobrindo você inteiro Durante quatro minutos Você chupa um pau Vai ser sequência de tabo Hoje o viado passa mal Teresão pode ativado Aposta bem sucedida Benefício conquistado Pirocadas e feliz Oh uh 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 Labeira todo meu pau Oh uh 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 Porque Rakari faz anal Me diga você contou Quantas maldições chupou Relaxa eu também não sei Claro que eu não me importo Com as pessoas que eu já amarei Calma calma Preciso respirar Antes de outra ejaculada Eu posso sentir Sinto piroca na minha cara Mamar sem pensar duas vezes Mas que droga Não posso engolir o seu sêmen Eu estou em fase de aprendizado Eu estou no gozo sem querer O seu pau me cutucou Zero vírgula a dois segundos É o tempo que eu preciso Avisar o seu pai Que pode chupar o meu pinto Humano São vocês que fazem boquetão Manipula sua raba Junto do seu pirocão Humano Os boqueteiros Qual é a razão? Você me chupa mesmo Não tendo noção Do quanto eu posso Foder Eu ainda estou evoluindo Fica-se com dois Com uma pirocada Te elimino Não vai aparecer Minha pica Tá dormindo Piocas Domino De Adão Maurício Eu também vi a sacanagem Por isso que eu não julgo Pra todos os viciados Parei de ver tanto pornô Como um tarado exalando seu hormônio O cachorro no cio tá sarrando nas minhas pernas Então logo depois, depois de tomar banho Eu encontrei Sarrando Sarrando Na minha canela Tu deveria parar de ver tanto pornô assim Uma pergunta direta Será que o nofep cê tem beto? Iria aguentar Tão poluída tá sua mente Mas quanta indecência A mão do pau Vamo fazer diferença Sem Porn e Ruby Viver sem esse seu vício É bem melhor Diz a ciência Para de coçar o saque Bota a mão na consciência A gente está nisso juntos Então mano Para de ver pornô Bota a mão na consciência Bota a mão na consciência Bota a mão na consciência